Cachorro pode comer cogumelo? Cachorro pode comer cogumelo? Sim, eles podem! Todas as versões que nós encontramos no mercado aptos para consumo humano, como o shimeji, shiitake, o paris e outras versões, podem ser oferecidas para cães e gatos. Nunca ofereça cogumelos de jardim. Esses têm potencial tóxico, tanto para eles quanto para nós. Não ofereça também cogumelos em conserva. Devemos sempre utilizar os ingredientes in natura. Uma curiosidade, não devemos lavar os cogumelos, mas sim apenas limpá-los com um papel toalha antes da preparação. Você pode, por exemplo, refogar com um pouquinho de azeite, de oliva ou manteiga antes de oferecer para o seu pet, já que nunca devemos oferecer os cogumelos crus, sempre cozidos. Uma boa quantidade para acrescentar esse ingrediente poderoso na dieta do seu pet são 10 gramas de cogumelo para cada 10 quilos de peso do animal. Se você fizer isso 3 vezes na semana, vai aproveitar as propriedades nutricêuticas fantásticas do cogumelo. São ricos em proteína, possuem poucas calorias e ainda propriedades que ajudam a combater e a prevenir o câncer. Se o cachorro já comeu o cogumelo, conta aqui para mim. E aproveita para se inscrever no nosso canal, ficar sempre ligado nas dicas de alimentos proibidos ou permitidos para cães e gatos.